Estou passando aqui por perto da St. Paul's Cathedral Essa igreja é maravilhosa Um monumento religioso simplesmente gigantesco aqui de Londres Sempre que eu passo por aqui, eu lembro de agradecer a Deus Por ter tido a oportunidade de estar vivendo em um lugar maravilhoso desse Show de bola! Rodrigo, pra quem você votou? Foi meu primeiro voto como cidadão britânico, cara E senti muito orgulho disso, com certeza Se eu falaria pra quem eu votei? Sim, como vocês sabem, a gente tem um livro publicado E minha vida é um livro aberto Então não tem pra que eu esconder pra quem eu votei ou não Votei conservador Votei Boris Johnson Mas não votei pelo Brexit Tá? Eu não votei pelo Brexit Contra ou a favor de Brexit, não, não foi isso O que eu tentei votar contra foi o socialismo e o comunismo Porque o Jeremy Cobain é simplesmente mais um comunistinha Mais um socialista aí E as ideias dele não bate com as minhas, entendeu? Eu sou uma pessoa mais conservadora e tal E outra coisa Pra vocês verem que o motivo do Jeremy Cobain ter perdido essas eleições A culpa foi realmente dele, né? Nós sabemos que os britânicos queriam Porque queria que o Brexit seria feito Eles queriam que esse negócio acabe e pronto, acabou E o pessoal da esquerda aqui, o pessoal do Labour Eles não decidiam Eles não ficavam nem a favor e nem contra o Brexit Aconteceu que Estartou o trigger, né? Da galera pensando Esse cara vai levar a gente aonde? O cara não decide se sai ou se fica Vamos votar pros outros Vamos votar no doidão do Boris Johnson aí E foi isso que aconteceu Até o Tony Blair veio na mídia falando, né? Que o Jeremy Cobain ficando em cima do muro sobre o Brexit Não queria mencionar o Brexit Ele acabou se danando E algo muito curioso que aconteceu comigo Nesse mesmo dia da eleição até Eu fui no GP Que eu precisava ver meu médico Fui ver meu médico e lá eu encontrei uma britânica Que também estava prestes a ir votar E ela perguntou pra quem eu ia votar E eu falei assim Eu sou conservador Depois que Principalmente depois que o Jeremy Cobain Não declarou o seu apoio Né? Mas ele Ele falou que ele concordava com algumas ideias do Maduro na Venezuela Aí pra mim ele Falei não, meu Deus do céu Que homem é esse? Que pessoa é essa? Aí pra mim morreu mesmo Tá ligado? Aí ela falou pra mim Nossa, eu tenho tantos amigos Tantos amigos que vão votar pro Labour Que eu não tenho coragem de falar pra eles Que eu vou votar pros conservadores Então eu minto pra eles que eu vou votar no Labour Mas acabo não votando Eu vou votar Eu sou conservador Eu vou votar no conservador Mas por que você tem medo? Por que você não conseguir expressar a sua opinião? Por que você Meu, se você tá votando em algo que você acredita Por que você tem vergonha? Não, eu acredito que é isso aqui que é melhor pro meu país Por que ter vergonha lá dentro do seu coração que... E demonstrar que é isso que realmente você quer? Eu não entendo essa parada, tá ligado? Aí eu falei pra ela Eu voto conservador porque eu acredito que é o melhor pro país Mas eu não esquento a cabeça se alguém me criticar ou não me criticar Eu não tô ligando pra isso Não é à toa que eu tô aqui falando pra vocês Que eu votei realmente Eu votei conservador e acabou E vai falar que eu fiz errado? Eu não sei se eu fiz errado Mas acontece que o Boris Johnson ganhou essa eleição Né? Foi a maioridade do país aqui que votou pra ele Então o errado foi quem ganhou ou o errado foi quem perdeu? É, você fez errado em votar pro cara Que que palhaçada é essa votar pro cara? Não, mas pera aí Então a metade do país então tá errado A minoria tá certa Olha que imagem linda aqui da igreja Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha que imagem linda essa aqui De trás da igreja Show de bola, né? Acabei parando pra fazer uma foto da igreja ali Que é estupidamente maravilhosa Pra vocês verem Como Essa ideia do Jeremy Comby ficar em cima do muro Ele achava que ninguém queria saber do Brexit e etc Mas assim Muitos britânicos que às vezes não demonstram ser conservador Lá dentro eles são Lá dentro do coração deles eles são conservador E não é à toa Que em muitos lugares Que o Labour conquistava aqui Em vários lugares que eles ganhavam em todas as eleições Teve lugares que eles perderam Lugares que fazia décadas Fazia 50, 60 anos Que os conservadores não ganhavam Eles ganharam Por quê? Porque ficou de saco cheio Desse negócio do Jeremy Comby ficar em cima do muro Pós-Brexit Against Brexit Então ambos os lados Viu que ele era um vacilão Entendeu? Não, não é isso que a gente quer O cara não decide o que ele quer pra ele Porra Não decide o que ele quer pro país Então vamos sair fora disso aí E foi isso que aconteceu, né meu? Nossa, que carro é esse, cara? Você é louco Meu Deus do céu Eu já sabia o que eu tinha em mente Mas No dia de votar Não tinha urna eletrônica Era só no papel e a caneta realmente Não filmei Não gravei nada também Porque eu quis respeitar aquele momento Né? Então Fui lá Peguei meu papelzinho Minha caneta Arrisquei conservador E Votei E pronto E só assistir depois Na BBC O resultado das eleições Mas Nada mais que isso E aí, mano? Eu tô bem, e você? Forte abraço Os caras reconhecendo a gente na rua aqui Legal Mais uma vez eu falo Se você acredita em alguma coisa Luta por aquela coisa Entendeu? Pode ser que tenha 50 pessoas contra você Mas se você acredita naquilo, meu Não desista porque os outros Estão achando que não é viável Entendeu? Você tem que lutar pelo que você acredita Tô perdido aqui, cara Tô tentando achar o escritório do Dr. Israel Monte Que eu tô indo lá visitar ele Perguntar como tá esses esquemas de Brexit Esquemas de visto Nunca vi esse ônibus Esse caminhão da polícia aqui, ó Grande esse, hein? Nunca tinha visto esse caminhão em particular Tô vendo agora, pela primeira vez City of London E tem mais uma van lá também, ó Mas é isso aí, pessoal Vou tentar encontrar o meu amigo Israel Monte Trocar uma ideia forte com ele Eu espero que vocês estejam bem aí Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo Se não curtiu também, me desculpe Mas eu só vim aqui trocar um pouco de ideia Sobre as eleições que ocorreram no Reino Unido Beleza? A gente só pede que Deus nos dê saúde Que do resto a gente vai atrás Se você espirrando estiver perto Saúde, galerinha A gente se vê num próximo vídeo Ou num futuro bem próximo Eu vou fazer uma selfie com esse carro aqui, ó Ó Que da hora, hein? Vou fazer uma selfie aqui Com esse carro de polícia Aí que legal Da hora Vui, galera Vui, galera